Atenção a Alain Guilherme, que está para o pé direito e grande defesa da Vigeli e da Alain Guilherme. É uma primeira defesa tremenda do Melvo. Cara com as mãos, toca com a bola nas mãos, portanto... E agora o golo do Brava. Um grande remate. Terrível. Tenho que decidir o melhor na fase de... Para Diego Nunes, o passo para Arthur, vai rematar Arthur e que grande corte. Ainda Rocha na existência, X cala, Arthur, Rocha, gol! É golo do Benfica. Consegue reduzir a desvantagem, golo de Rocha 2-1. É isso que o Benfica está a tentar trabalhar. E agora vai ser o golo do Brava que... Realmente que é... Se reveste alguma injustiça, sim.